Olê, leo, operário. Olê, leo, operário. Olê, leo, operário. Olá pessoal, então hoje é dia de festa, a gente está indo para o jogo já, são 4 e pouquinho da tarde, mas especificamente que horas? 4 e meia. E o jogo é só 7 horas, mas a gente precisa garantir aquele nosso lugar, lá na Pino Fantasma, garantir o local para estacionamento também, porque esgotou todos os ingressos já faz mais de uma semana, então vai estar lotado, vai ter muita gente. Tem um pessoal que já está lá desde o meio dia, então antes disso, antes de eu ir para o estádio, mostrar para vocês como que vai ser essa festa da final e tudo, eu vou mostrar para vocês tudo desde lá do começo, desde quando a operária se classificou para a Série D, que a gente estava lá, estava apoiando o time, tudo que a gente viveu até hoje, até chegar no dia da festa, até chegar no dia de hoje. Então confere aí tudo isso. O que é de novo? Reunindo os tempos áureos, os ferroviários da cidade princesina E o campus onde já rolava bola, estremecendo o chão da vila, oficinas E muita gente acompanhou essa jornada, vivendo as horas e os momentos de alegria O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande oculto pra torcida todo dia O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande oculto pra torcida todo dia E os campos gerais, hoje tem na memória, esse tipo de ouro que brilha com glória A história finita é o mercado, é a estrada morida do operário que eu volto Salve o peito, o operário que eu venho em coração Salve o peito, o operário que eu venho em coração Por a jovem nossa equipe sempre brilha, pela vitória se esforça por inteiro O operário tem mostrado seu talento, no Paraná ou outro estado brasileiro Ponta Grossa acompanha essa jornada, vai cantando as horas e os momentos de alegria O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, levando um grande oculto pra torcida todo dia O trem fantasma vai seguindo nessa estrada, levando um grande oculto pra torcida todo dia E os campos gerais, hoje tem na memória, essa equipe de ouro que brilha com glória A história finita é o mercado, é a estrada morida do operário que eu venho em coração E os campos gerais, hoje tem na memória, essa equipe de ouro que brilha com glória A história finita é o mercado, é a estrada morida do operário que eu venho em coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração A minha passagem do Deus chegou, chegou o sul de Deus do interior Finalmente passagem da sala capela, vem passar pela cidade A minha passagem do Deus chegou A minha passagem do Deus chegou, nós vamos abraçar A minha jornada foi feita, de verdade, de verdade, de verdade A minha passagem do Deus chegou, eu vou cantar ao pãe pra ninguém ficar parado A família de Deus Eu vou cantar ao pãe pra ninguém ficar parado A sermesceu no chão da pãe a terra e os cassinos É o M que o meu peito, eu acho que é com a choração Essa jornada, não pode nem ter ligado Vamos fazer que ele é privado Entra com a alma desse cavalo Esse camarado vai tomar o tralheirado Ele tem o camarado vai tomar o tralheirado Esse camarado vai tomar o tralheirado Ele tem o Brasil, vai tomar o tralheirado A música do tralheirado é a música do tralheirado E esse aqui é o Diogo que está com glória, a história é o ministro, é o enigário, é a estrada morida do operário ferroviário. E esse aqui é o Diogo que está com glória, 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 No bairro, no bairro, no bairro. Odeo! Odee! 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 Odee Eu sigo a toda parte, oh, 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 de fantasma minha família, meu operário, minha família. Oh, 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 de fantasma minha família, meu operário, minha família. Oh, 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 oh Ex-Corpio! 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 Onde é o peraí? Onde é o peraí? 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 Oi, pessoal! Não sei se vocês estão ouvindo o meu filme, e a gente está aqui na avenida, o peraí foi o campeão, ainda dentro da festa. E eu vou mostrar um pouco pra vocês, o que está muito separado, então não sei se vocês estão ouvindo o meu filme! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL